E você com seu jeitinho, oi, tudo bem, blá, 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 vai enrolando, dando uma enrolada, quando vai ver, tá falando da vida pessoal, como que é esse, essa malemolência, esse jogo de cintura pra poder colher depoimentos que, geralmente, esses artistas já tinham antes com televisão, com essa era de internet, estão mais resistentes ainda de falar numa emissora de televisão da vida pessoal. É verdade, o que acontece é o seguinte, eu não sei, eu sei que eu vou falando, eu vou perguntando, comento pelas beiradas e eles terminam falando, sendo que quando o negócio viraliza, né, aí que é o problema, porque eles me contam, não querem falar nada, né, como recentemente eu encontrei uma atriz, uma estreia, né, e aí essa atriz falou assim, eu fui perguntar pra ela sobre o que tinha acontecido, uma declaração que ela deu nas redes sociais, e aí ela falou assim, ah, eu não quero falar sobre isso, não estou no momento pra falar sobre isso, mas tinha acabado de falar nas redes sociais, não quer falar na televisão? Não faz sentido. Eu já tive treta com vários, vários artistas, assim, mas que, é, algumas, as pessoas ficam sabendo e outras não, então assim, de milhares, milhares, mas eu adoro, porque eles, eles, no final das contas, eles terminam virando amigos, assim, teve uma recente agora, que eu tava também nessa estreia, e esse ator tava lá, sei que ele deu uma declaração pra mim, e aí depois ele me ligava no Instagram, desesperado, pelo amor de Deus, eu preciso falar com você, o que que tá acontecendo? De madrugada, a pessoa me ligando, não fala aquilo, não fala que eu estou, porque senão vai dar um rolo, sabe, são coisas, assim, desesperadoras, eles ficam loucos, os artistas, o grande problema não é isso, o grande problema, eu acho, o artista, a gente consegue driblar, as assessorias. Ah, aí é complicado, a gente sabe. A minha, a minha, a minha, eu vou falar um negócio pra vocês, na minha visão, não são todos, tá, não são todos, mas assim, a maioria desses assessores são artistas frustrados. Isso! Então eles não deram certo? Isso! Como artista? Falou, vamos massacrar agora, todo o nosso. Você definiu como ninguém. Isso! Você tá entendendo? Então assim, eu tenho essa definição, a maioria deles são artistas frustrados, não são todos, tem uns que são uns amores, mas é muito difícil trabalhar com as assessorias, porque elas querem blindar de todas as formas. E querem mostrar serviço também. Eu, eu quero um exemplo? Claro, eu fui entrevistar a Camila Pitanga, e aí era uma festa, uma festa de um perfume finíssimo, de uma marca aí estrangeira, e aí eu tava lá, e eu cheguei e falei, eu fui assistindo o podcast dela, com uma entrevista dela, com as meninas, com a Giovanni e com a Fipaz Leme, eu fui lá assistindo e admirando ela, por causa da luta dela, das causas que ela acredita, que enfim. E eu fui admirando aquela mulher, de uma forma assim, impressionante. Eu nunca tinha feito a Camila Pitanga, nunca tinha entrevistado, nunca encontrei. E eu fui assim, muito encantada pra encontrar ela. Chegando lá, eu dou de cara com ela descendo a escada, aí eu pego na mão dela, vamos gravar. Aí ela chama a assessora, fala no ouvido alguma coisa pra assessora, que eu entendi. E aí a assessora, temos que tirar, porque ela vai atender as pessoas, vamos tirar. E vai puxando ela, de uma forma que eu falei, gente, e agora? Eu tava tão preparada pra falar com ela, não sobre vida pessoal, mas sobre a Camila Pitanga. E aí, eu fui novamente tentar falar, depois de algumas horas esperando por ela, eu fui lá falar com ela, e eu falei, olha, eu posso falar com ela, assessora? Não, que ela tem que atender todo mundo aqui. Falei, tá, mas ela pode atender depois? Que horas ela vai atender? Ah, eu não sei. Eu não sei, assim, destratando a gente. Até que, eu viro pra ela e falo, ela não vai atender, né? Aí ela falou, não, ela não vai atender. Eu falei, por que você não poupou o meu trabalho? Era tão simples dizer, ela não quer falar. Pois é. E o que eu achei nesse caso, eu achei a atitude da Camila muito feia, porque ela fala alguma coisa no ouvido da assessora, e a assessora puxa. Ela poderia falar, eu não quero falar. E tá tudo bem. A própria Camila, é tão simples você resolver o assunto ali, e pronto. Agora, eu me decepcionei com a Camila Pitanga, sim. Chato. Por que eu me decepcionei? Porque eu fui muito preparada. Mas não deixo de admirar a atriz, tá lá exercendo o seu trabalho. Ela, ok, não tem problema. Também, quando eu não gosto, eu não gosto. Eu falo, eu sou dessas. Então, assim, quando eu não gosto da artista, eu falo. Mas, assim, eu me senti muito mal naquele momento. Não custa nada você falar a verdade. Eu acho que os artistas têm que começar a trabalhar com a verdade. Falar com a verdade, sabe? Deixar de ser criança, infantil, e falar, olha, só um minuto, assessor. Eu vou resolver, eu não quero falar. E tá tudo bem. Deixar de jogar a responsabilidade pra outro, né?